Eu me recordo que há três anos, estando em Roma, o Espírito Irmão X escreveu por no intermédio uma mensagem muito interessante. Dois visitantes que vieram à Terra para saber como é que estava a mensagem do Senhor no mundo. Eram Jesus e o apóstolo Pedro. E eles vieram a Roma em pleno mês de junho, verão europeu. A cidade estava regurgitante e aquela multidão que se adentrava pela Catedral de São Pedro e que ia à sede do Vaticano ao lado para ser recebida pelo Papa, deslumbrava aqueles dois estranhos visitantes. E Pedro disse, Senhor, esta catedral foi erguida em homenagem a mim, porque te segui com toda fidelidade. Mas agora nós vamos falar com o homem que representa o Pai Celestial e que a ti representa aqui na Terra como sendo autoridade máxima. E por um corredor do lado direito da Catedral de São Pedro, adentraram-se pela sede Vaticana, onde reside o Papa. Eles foram atravessando os corredores, saudaram os guardas suíços dois a dois a cada porta, atravessaram os salões e chegaram à antessala das audiências. E perguntaram a um guardo, Pedro, é que se faz o intermediário das interrogações. O que é necessário fazer para ser recebido agora pelo Papa? E o guarda, olhando-os, aquelas indumentárias estranhas, bastante diferentes daquilo que a etiqueta exigia, disse, seria melhor que o senhor os consultasse, sua excelência, é o Monsenhor, encarregado de levá-los até a presença do Papa. E Pedro foi o Monsenhor, um homem de catadura expressiva, marcada pelo assetismo e pelo assetismo. Ele olhou para os dois e empalideceu. Como se atrevem a estar aqui na sala, na antessala das audiências, para falar a sua santidade o Papa? Pedro disse, pois é, é que ele é Jesus e eu sou Simão Pedro. Como o senhor olhou para o guarda suíço e deu um sinal, pedindo que chamasse algo mais a polícia para retirar dali aqueles dois psicopatas e que o fizesse com certa amabilidade para evitar um escândalo. Ele disse, mas como os senhores adentraram-se aqui? Pela porta. Fomos atravessando as salas e chegamos aqui muito bem. Mas os senhores não têm entrevista marcada? Pensem que o Papa é o desocupado para receber qualquer vagabundo que é que se adentre? De maneira nenhuma. Ele só recebe homens, chefes de Estado, personalidades gradas, autoridades, artistas, pessoas importantes, cujas audiências são marcadas no mínimo com seis mesas. Por favor, não criem qualquer embaraço. Saiam. Saiam. Foi levando. E Jesus olhou para Pedro e disse, pois é, está um pouco diferente. E foram levados. E quando chegaram à praça ensolarada, Jesus olhou para Pedro e Pedro disse, não fique triste não, senhor. Sabe como são os italianos, não é? O senhor, tenha paciência. Eles são muito loucoados, são muito ativos, mas uma gente muito boa. E Pedro, e há algum lugar onde se reverencia o meu nome? Ah, senhor, na velha Albion. A Inglaterra, desde Henrique VIII, separou-se de Roma e ali se homenageia o seu nome com entusiasmo. A maior catedral do mundo depois desta é de São Paulo, dedicado ao nosso amigo Paulo, Paulo de Tarso. Então vamos lá. A caravana rumou da direção de Londres. Era o dia sete de junho, aniversário da rainha, a data de homenagem. A cidade estava engalanada e eles foram ao Westminster para poder ter uma entrevista com arcebismo primais e, naturalmente, dialogar e saber como ia o cristianismo na terra. E quando se for adentrando, um sacerdote aproximou-se e perguntou, mas como? Com essas roupas, entraram as ministers? Absolutamente. Saiam, bateu-lhes a porta na face e ameaçou de chamar a polícia, os bobs que estavam ali. Pedro ficou aturdido e disse, mas não é a mesma Inglaterra que eu esperava encontrar. E agora, Pedro, que faremos? Ah, senhor, há um país. Há um país que é o verdadeiro continente, que é clareado pelas estrelas do Cruzeiro do Sul. É um país rico de praias intérminas, de generosidade, de céu sempre azul, de temperaturas cálidas, onde o senhor está sendo homenageado e recebido com toda honra, com toda abdagação. Que país é este, Pedro? É o Brasil, o coração do mundo e a pata do evangelho. Então, vamos lá. A caravana ergueu-se e, no rastro de luz, atravessou o continente europeu, atravessou o Atlântico e veio poluzar numa das formosas capitais do Brasil. Os arranha-céus rasgavam as nuvens, o tráfego era insuportável, as multidões. E então, Pedro disse, vê, senhor, este é o país do futuro que já chegou. Tem algumas miserinhas, alguma coisa. Mas isso faz parte do brasileiro. Eles tiram isso de letra. Basta ter um fla-flu que todo o problema desaparece. Mas, Pedro, é aqui que me homenageio. É, senhor. Vou levar o senhor a uma grande instituição espírita. Ali o senhor é reverenciado. Amam-no. E até a mim também, às vezes, me chamam. Amam-me. Atravessaram a multidão, venceram algumas avenidas e chegaram à porta de uma instituição nobre, de linhas clássicas, movida por pessoas ágeis, acionada pela comunicação virtual, com a melhor tecnologia. Pessoas entravam e saíam, verdadeiras multidões. Jesus ficou sensibilizado. E então, Pedro disse, vamos saber ali daquele rapaz, do atendente, do atendente fraterno. Como é que a gente faz para falar com o presidente? Então, ele foi, chegou junto ao atendente fraterno e disse assim, meu filho, nós gostaríamos de falar com o presidente. Agora, dez da manhã, é, foi a hora que nós podemos vir. Não, é, o nosso presidente é muito ocupado, né, de um vagabundo aqui, atendendo a todo mundo. Para isso, há uma equipe de atendentes fraternos. Nós estamos aqui para atendê-los. Pois é, Pedro disse, é porque Jesus está examinando o rebanho. O atendente disse assim, logo vi que eram dois obsidiados. Eu senti logo a vibração. Com essas roupas, com esse jeito, vocês estão necessitando de fazer desobsessão. Tomar passe, fazer desobsessão e, naturalmente, frequentar, frequentar. Vou receber um caderninho ou um cartão para adotar, porque aqui tem que vir no mínimo treze vezes, que é um número bastante cabalístico. Que coisa que ele fala logo com o presidente, negativo. Os senhores entram ali que estão dando passe, o passe especial. Quatro passistas de vez para poder tirar a carga. A gente perguntou, Pedro, e o que é o passe? Ah, senhor, é aquele antigo toque curador que o senhor exercia. Como as criaturas agora não curam mais ninguém, nem a si mesmas, então reúnem um bando para poder ajudar. Então vamos lá, Pedro. Não, mestre, é melhor não ir. É melhor não ir, pode ter alguma comunicação. E então, aí o atendente até disse, venham à noite, vai haver uma conferência. Mas cheguem cedo, senão não há lugar. Os dois saíram. Andaram para lá, para cá. E a hora aprazada chegaram. O auditório regurgitava. As pessoas muito bem vestidas. Era uma cidade do sul, era uma época. Junho sempre faz um pouco de frio. Estavam muito bem vestidas, alguns com casacos de pele. Os cavalinhos muito bem vestidos. E Jesus olhou para uns, para outros, e disse, ah, senhor, o Brasil tem problema, mas também tem pudor, tem honra, tem dinheiro. Olha como está. E aí, chegou o orador. Foi vivamente aplaudido. A empáfia do orador. Ele não olhava para as pessoas para não pegar fluidos pensados. Então ele veio direto para a tribuna, e no momento em que ele chegou, foi apresentado laudatoriamente. Deram-lhe todos os títulos imagináveis. Ele era um irapuru da palavra. Era uma nona sinfonia da mensagem. E aí ele começou a falar. Jesus ficou olhando e até gostou. Porque realmente era uma voz muito melódica, as frases muito bem ordenadas. E ele começou a falar do espiritismo científico, da excelência dos grandes autores dos séculos 19 e 20. E decantava as experiências monumentais, até que disse assim, mas o espiritismo não é religião. Essa de religião são dos católicos espíritas. Porque os há aqueles chamados espiritólogos, que são espíritas e são católicos. São também membros da mariolatria. Ai, já se perguntou a Pedro, o que é? Ah, senhor, está se referindo à sua venerável genitora. Ah, mariolatria. Nós devemos ser lúcidos. Expulsar de nós esses vestígios da caridade que é tarefa do governo. O nosso trabalho é de dignificar a criatura humana, promover, desenvolver o intelecto. E os seus arrasoados estúpidos, antidotrinários, embora sonoros, que repercutiam no auditório, foram diminuindo na acústica do mestre. Mas quando ele terminou, a ovação foi extraordinária. E logo veio um grupo, aquele grupo de assessores, para ninguém o tocar, para ninguém arrancar as suas virtudes. Foram tirando, tirando, e ele desapareceu, levado para um restaurante de luxo, para o banquete que lhe estava reservado. Jesus ficou ali na sala. Havia umas velhinhas que cochilaram durante o arrobo da oratória. Havia os obsidiadozinhos que tremeram um pouco. E havia pessoas também lúcidas. Que exceção, mas a palestra foi extraordinária. Pena que eu não entendi nada. Mas que conferência, que palavras, mas que pena, mas deve ser coisa formidável, todo mundo aplaudiu. E Jesus disse a Pedro, e agora, o que é que vamos fazer? Saímos, Senhor. E quando saíram, à porta da respeitável instituição, estava um número enorme de mendigos, que distendiam mãos esqualidas, cujos corpos seminústres estavam de frio. Mas havia também algumas pessoas generosas, que lhes ofereciam pães, que lhes davam moedas. Alguém chegou a tirar um casaco que trazia para cobrir uma mulher tuberculosa e trêmula. Então Jesus disse, fiquemos com eles, Pedro. Estes são os verdadeiros cristãos. Talvez não falem muito bem, mas eles estão fazendo aquilo que nós recomendamos. E os dois ficaram atendendo, enquanto lá fora, a alfanía, que se derivava da presunção intelectual, cercava o grande orador de homenagens indébitas. E quando o dia surgiu, e aquele grupo de miseráveis se afastou, porque ali mesmo dormiram alguns, Jesus disse a Pedro, voltemos. E retornaram ao sódio do Altíssimo. Essa página que Humberto de Campos escreveu, pasmem os senhores, eu encaminhei para um periódico espírita. E o periódico não publicou, porque podia suscetibilizar os brilhos de alguns religiosos. Então nós publicamos. E vários outros periódicos espíritas publicaram. E republicaram como páginas soltas, para poder nos despertar para o sentido cristão. O sentido cristão, o sentido da mediunidade a serviço do Cristo, a serviço do Mestre Jesus. Essa mediunidade que vai permitir que os espíritos nobres afastem de nós as marcas deletérias do passado. Mudem a nossa paisagem psíquica. Nos levem a respirar em patamares mais elevados do mundo espiritual. Para que saiamos do charco das paixões. E não nos deixemos contaminar pela vasa putarida. Ou pelos vibriões. Ou pelos fluidos deletérios. Que hoje tomam conta da terra. Não é uma paisagem depressiva. É a paisagem real. Nós somos as cartas vivas do Evangelho. E se essas cartas não se iluminarem na grande noite, ninguém as poderá ler. É indispensável, portanto, que mergulhemos o nosso pensamento no conteúdo da mensagem espírita. Para podermos encontrar a felicidade que nos está reservada para a vida, depois da vida. Para podermos encontrar a felicidade que nos estávamos.